Não esquece aí de se inscrever no canal do J. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de J. Ruivo. Se inscreve no canal. Olha aí, olha aí. J. Ruivo tá hoje. J. Ruivo tá aí. Hoje eu vou encostar no Elipa, pra ver como é que tá Hoje eu vou ter que encostar na Quatu, pras novinha trombar Hoje eu vou encostar na Mancone, pra ver como é que tá Vou ter que encostar no JB, pras novinha trombar E quando eu chegar lá, quando eu chegar lá, quando eu chegar lá Ela joga, ela joga o mundo Ela joga, ela joga o mundo Ela joga, ela joga o bando voar Ela joga, ela joga o bando voar Ela joga, ela joga vai, vai DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Hoje eu vou encostar no Elipa Pra ver como é que tá Hoje eu vou ter que encostar na Quatu Faz novinha trombar Hoje eu vou encostar na Marconi Pra ver como é que tá Vou ter que encostar no JB Pra as novinha trombar E quando eu chegar lá Quando eu chegar lá Quando eu chegar lá Ela joga, ela joga o bando voar 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 Ela joga, ela joga vai, vai Vai, 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 vai Obrigado.